Gente, amigo, um privilégio muito grande. Quero trazer lá de Domingos Martins para todo o nosso querido e abençoado Brasil, no quadro aqui dentro desse projeto novo de cada semana, um artista, o seu artista preferido. Eu chamo o meu amigo Ari e os Carreteiros. Quando escramuça no meu peito uma saudade, agarro as garras pra encilhar meu estradeiro. Enquanto a tarde já se apaga pelos cerros, minha alma acende suas paixões e seu segredo. Depois da noite traz a lua leve e calma, nestes banhados erguem vozes de cochichos. Eu abra as asas onduladas do meu pala, porque me bate a sede louca dos cambichos. Tirando as lindas que me arrastam pra um sorungo, nos fins de mundo onde geme uma cordeona. Onde se embala minha alma de campeiro, pelos dozeiro das miradas querendo ou não. Brincas mestiças e morenas, gorda e aurona, negras e claras se confundem na fumaça. Meu coração é um barco errante nestas horas, passando a noite sem saber que a noite passa. E quando o sol traceia as barras no horizonte, somente os rumos e recordos pra seguir. Porém mais vale pra um caldério uma saudade, do que não ter saudade alguma pra sentir. Tirando as lindas que me arrastam pra um sorungo, nos fins de mundo onde geme uma cordeona. Onde se embala minha alma de campeiro, pelos dozeiro das miradas querendo ou não. Pelos dozeiro das miradas querendo ou não.